Tinha lançado a atualização do Black Desert Lab, onde tinha revelado o spot aqui do Cadre de Dekia, tá? E eu tinha procurado antes, eu não tinha encontrado, né? Eu esperei a próxima atualização e realmente eles consertaram e tá ali o pilar, né? Onde você usa a lanterna de Dekia pra poder sumonar o spot aqui do Cadre. Eu vou farmar aqui um pouco, a gente vai ver as nossas primeiras impressões desse spot aqui diferenciado. A gear que eu tô utilizando é essa, deve tá bem equiparado com a gear que tá pedindo no Cadre ali. É 310, 400, se eu não me engano. Deixa eu só confirmar aqui. Lanterna de Dekia. Crescente, ruína de Cadre. 310, 400, isso mesmo. Então a gente tá bem equiparado, a gente tá inferior aqui. Mas depois começar a tacar os buffs ali, vai ficar bacana com o mil requerido ali, beleza? Vamos farmar de alvoroço, já tô com a refeição simples, eu vou tacar o alvoroço e também vou tacar o perfume. Aqui eu não consegui montar uma build de cristal diferenciada, eu tô, isso aqui é a build de cristal bem básica, tá? Bem básica mesmo. Então é isso, vamos ver aqui como que esse spot tá. Claro que com a gear original vai ser bem melhor, né? Mas vamos ver aqui as nossas primeiras impressões. Deixa eu ver se eu tenho resistência aqui, só pra confirmar. É, eu tô sem resistência, tá? Tô sem resistência. A gente vai saber se o nosso personagem vai tacar aqui ou não. Pote infinita já tá ali, tá sendo utilizada. É... é isso, lanterna de deck. Vamos ver o spot aqui, pessoal. Eu vou deixar pegando lixinho também. Vou deixar pegando lixinho aqui. A princípio é a mesma coisa, né? Começa a sumonar os monstros. Como eu tô no Black Death Lab, não tem conhecimento dos monstros. Então aí os monstros tankam um pouquinho, cara. Acabei de ver que o Patraz F meu não utilizou, que é a skill de Magnus. Beleza. O lixinho aqui tá valendo 35k. Ele está vindo lá pro cavalo, né? Ah, é verdade. Black Death Lab, pra ter Magnus, tem que fazer a missão lá, né? Eu acho. Eu não fiz a missão. Os mob não são... Não são tão fortes não, né? Mas... Eles estão pegando o target lá do cavalo, lá do outro lado da arena. Eu acho que ficar o tempo do Alvoroço aqui é o suficiente pra gente testar. Nossa! Vamos lá, amigão. O que que é isso aí, ó? Isso, 430 de defesa, tá? Eu acho que foi esses dois monstros que apareceram agora aí, ó. Claro que a gente tá sem cristal também, né? Então isso já influencia muito. Eu sei que a minha vida ali foi quase... Vou focar no mago aqui, acho que... Será que foi o mago que me deu tanto dano naquela hora? Essa foi uma mensagem que sumou no muito monstro. Eu vou até dar um dashzinho ali, porque eu posso ser obliterado naquele meio ali, né? Muito monstro, tá? Isso é uma mecânica... Cara, não tem target pra bater nesses monstros, não. Muito monstro. E detalhe, tô com uma pote infinita, tá? E parece até que eu tô gridando flecha cinzenta. É porque não tem jeito. Como tem muito monstro, a gente não pega a target desses monstros tudo, né? Muito monstro, muito monstro. Peguei conhecimento do monstro aí. É... Voltou ao normal, né? Vem uma wave muito forte. Perigosa até, tá? Por causa do target, que senão tu vai ter target suficiente pra bater nos monstros. É só tomar cuidado. Ó, mais uma vez. Meu HP foi pra dez por cento, tá maluco? Eu queria ver se vem algum boss, cara. Provavelmente vai vir algum boss aqui, né? Que é comandante de elite. Eu quero ver se... Se o nosso personagem vai tankar ou não, ele. Esqueci que não tem skill de Magnus aqui. Eu usei de novo ali e o meu boneco parou. Só um segundo. Esquecido aqui disso. É Cara Tem algum bicho que tá me dando muito Dano, cara, não sei qual que é Talvez seja um mago, porque A minha vida Cai rápido demais Pra 10%, rápido demais Talvez seja ele Ó, mais uma vez Literalmente Do nada, minha vida foi pra Foi pra 10%, menos de 10% Agora 5% E eu tava longe dos monstros Vou ver aqui, eu acho que deve ser o mago Ó, esses monstros Não dão tanto de dano Esses, esses, os melee Cadê o... Cara É a explosão do mapa Só pode ser a explosão do mapa Porque Foi mais uma vez agora Que eu tomei a skill Esse spot Eu nem sei se ele é de agres Mas eu acho que ele não é um spot de agres É, o problema Eu acho que vai ser o mago, hein, pessoal A pessoa não tem que ficar É... Tranquilinha aqui Na hora que spawnar o último monstro Ó Viu só? Era isso aí que eu queria Era o boss Duas esferas Não sei pra que serve Estão explodindo Vamos ver Estão explodindo as esferas Comandante Será que ele tem que destruir? Não, não, não Esquece As esferas tão me dando dano Mano, o HP dele Nem se mexe, tá? O HP dele não se mexe Literalmente Tá, tá mudando de cor agora Mudando de cor agora Deixa eu só confirmar Se esse spot Ele é de agres ou não Pessoal É rápido É só clicar aqui Aqui Ele é o spot de agres, tá? Eu vou até gastar aqui Pra gente ver Quanto de lix a gente vai pegar Cara Ah Olha só Vocês viram o que aconteceu aqui agora? Ele encostou nas esferas E ele caiu Descobrimos uma mecânica Então aí Nossa Eu sei que eu tô sem cristal bom aqui Cara Mas eu tô tomando muito dano Meu irmão Olha isso Vem pra cá Olha lá Vocês entenderam, né? Vocês entenderam que ele 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 chega perto A esfera explode E ele cai no chão Pensei que a esfera seria a aliada dele Mas na verdade É isso Cara Sacrifício Beleza? Sacrifício Vou desativar a lanterna aqui E eu já sei Já que a mecânica vai ser em torno disso Vai vir waves Aí depois vem aquela wave muito forte Aí depois vem mais Mais duas, três waves E sumona o cadre O comandante Eu não sei Mas talvez Pode até sumonar O outro O outro comandante O porteiro Quem lembra? É Ele me dropou 150 leixinhos Talvez seja interessante Eu só matei ele E eu Não gastei o agris nele Tava ligado o agris Mas não gastou nele Tá? No boys Então Não Vou gastar o agris só no boys Não adianta, né? Não funciona Bom Essas foram as primeiras impressões aqui De cadre Eu acho que é interessante Mas vocês viram o cara aqui Eu não consegui entender muito bem Tem uma hora que quando vai sumonar a wave Dá tipo uma explosão E eu tomo muito dano Vocês viram que meu HP chegava ali a 10% 20% Até 5% Chegou uma hora que eu quase Tomei a HK Eu acho que vai ser tipo Ah Matou a última wave Prepara pra um block Pro Invencer Pra não tomar aquela primeira explosão Do spot Bom Essas foram as primeiras impressões aqui De cadre Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Eu achei tenso, hein? Foi intenso Beleza Meu personagem Não tá com os cristais Bons, né? É isso Eu acho que dá pra Pra Relevar Tamo junto Eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu pessoal Até a próxima Tchau E aí Tchau 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 Obrigado.